Às vezes, a gente precisa trocar uns móveis, né? Pintar umas paredes, derrubar uns muros. Reformar é formar de novo. Mudar, trocar, reconstruir. É quase uma coisa que vem de dentro, gritando Eu não quero mais aquilo. Agora eu quero um outro aquilo. As tempestades são boas por isso. Elas chegam quando a gente menos espera, mudam tudo de lugar e vão embora. Aí tem gente que decide pintar o cabelo, fazer uma tatuagem, experimentar uma coisa nova. ou comprar uma passagem e ir embora. Tem gente que decide falar o que sente. E a gente que decide não falar mais. Bom dia. Bom dia, linda. Você não sai desse telefone mais, né? Tô trabalhando, linda. Olha o que eu comprei. O que é isso? Como que é isso? É um coador. Eu sei que é um coador, mas a gente já tem um. Aquele mísero coador faz uma mísera xícara pra uma mísera pessoa. Eu gosto dele. Tá bom. Então, continua usando. Eu só queria que fosse um pouco mais prático e menos individual. não. Não, não. Peraí, 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 peraí. Vem cá. Senta aqui. Desculpa, tá? Tem muita coisa acontecendo, linda. Eu tô ansiosa com a exposição. Mas só isso. Tá, mas ainda tem tempo. Você já tá quase acabando. Você já se inscreveu no festival de dança? Já falei que eu não vou me inscrever. Toma banho. Porque você sempre foge das conversas, hein? Tá vendo? É por essas coisas que eu nunca namorei. Você nunca namorou? Não, é namorar, namorar, namorar mesmo assim, não. Como assim? Ué, assim, céu. Eu nunca namorei. Ah, vá. Bonita assim, do jeito que você é? Você me acha bonita? Todo mundo acha. Não, você. Muito. Eu posso ser bem sincera com você? Eu sempre achei que, por trás de todas aquelas bobagens que você fez, desse seu jeito ácido, tinha uma boa pessoa. Eu tava certa. Você tem sido uma amiga incrível. Além de ser bonita, inteligente... Você já não precisa, né? Peraí que eu ainda não terminei! Olha, eu pude ver claramente que toda essa raiva que você tem, na verdade, é falta de amor. Primeiro, falta de amor de você com você mesmo. Segundo, por conta disso, dos outros com você. Você sempre foi apaixonada pela Raquel, desde a época que vocês se conheceram na faculdade. Você não conseguiu se curar disso até hoje. Você fez tudo do jeito errado. Só fez besteira por causa disso. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo onde é que você tá querendo chegar. Silvia... Não tá na hora de começar a fazer do jeito certo? Você olha só, se você não quer... Silvia, se escuta! Se olha! Você ama a Raquel! Vai lá e mostra pra ela a pessoa que você mostrou pra mim! Ela me odeia. Ela não te odeia. Muito pelo contrário, viu? Ela só tem as questões dela também. Ela só tem as questões dela também. Ela topou, gente. Eu não tô acreditando nisso. Ela topou, Raquel. Raquel! Oi? Tô falando com você. O quê? Ela topou. Quem topou o quê? Ih, gente. Bom dia, tudo bom? Então, a Kate, a fotógrafa americana, topou trazer a exposição dela pra cá. Mentira, sério? Sério. Que ótimo. Não. É ótimo! Mas eu vou ter que ir pra Nova York resolver tudo. Mas não faria mais sentido, Vicente? Faria. E não. É no dia da exposição da Malu. Ou seja, eu vou ter que ir. Então, esse aqui é de projetos que a gente já ajudou aqui. Gente, desculpa o atraso. Eu que tava no fórum. Agora... Imagina, Silvia. Essa é a Erika. Prazer. Tudo bom? Você quer um café? Quero, quero. Raquel! Pode trazer mais um cafezinho aqui pra gente, por favor? Tá tudo bem, Silvia? Tá. Tá tudo bem. Pode continuar. Então, como eu te adiantei por mensagem, a Erika é uma ativista trans. Legal. Ela tem um grupo de apoio a transexuais e travestis. É. A gente se encontrava toda semana pra conversar sobre mercado de trabalho, legislação, igualdade de gênero, questões de saúde como saúde física, mental, enfim. Mas acabou que perdemos o espaço. A gente se conheceu através de um irmão de uma paciente. Ele fazia parte desse grupo. Que processo, gente. Aqui. Obrigada. Você tá bem? Tá tudo certo? Tá. Tá tudo bem. Vocês querem mais alguma coisa? Não. Não? Obrigada. Peraí. Alô, Sante. Aqui. Então. Bom, já faz algum tempo que eu tenho procurado um espaço que apoie a gente. E tenho também pensado uma forma de estruturar melhor esse grupo. Tá. E vocês tão pensando em usar esse espaço? Isso. Eu já falei com o Vicente. O espaço tá liberado. Mas, Silvia, eu fiquei pensando que eu podia ajudar mais, sabe? Apesar de eu estar de férias, quer dizer, férias, enfim. Eu sempre quis fazer parte de um projeto que me motivasse de verdade. E é aí que você entra. Eu já gostei. Continua. Eu tava pensando que a gente podia se juntar ao grupo, se todo mundo topar, é claro. E aí, como voluntárias, eu daria assistência na área da saúde e você na parte jurídica. Ah, seria ótimo. Porque tem muita gente que não consegue ou nem sabe como fazer a alteração do registro civil, por exemplo. A mudança do nome. Sim. E, além disso, tem muitos casos de transfobia que não vão pra frente. Porque essas pessoas não têm acesso a uma assessoria jurídica gratuita, rápida e de qualidade. Gente, nem precisa me perguntar duas vezes. Eu tô dentro. Ai, desculpa, meninas. Eu vou ter que atender. Um minuto, tá? Você tá realmente mudada, hein? Tá até mais leve. Tô me esforçando. É. Vem cá. É impressão minha ou tá rolando um clima aqui? Aonde? Aqui, né? Ah. Não. Ah, Patrícia. Não, imagina. Não, sim. Como não? Tá bom. Então não tá. Imagina. Já cansei de escutar a sua voz. Parem com você. Já cansei de escutar a sua voz. Eu te falei. Não me sufoca E nem me vem com essa de nós Eu tentei sim, de todas as formas Planejei reformas pra poder te ter Mas não tem jeito, tranquei no meu peito O que me restou pra sobreviver Vai, vamos brincar Tá, vai, você começa então Ana Carolina Bruna Linsmaier Cara De La Vini Nossa Daniela Mercury Ellen DeGeneres Vamos Vai perder, vai perder Menada Gentil Peraí que é um G, né Goa Gal Você não vai saber, é difícil Gaguete do Agu Se eu vou saber, me deixa aqui É... Ah, é que você perdeu, você não sabe Tá, você sabe então Eu sei, claro Fala um Com G? É Gertrudes tem É o que? Gertrudes tem Repete o nome Gertrudes... Existe Existe o que? É, escritora maravilhosa Vanguarda Não conhece não Você já leu? Eu preciso ler? Você sabe, você... Ah, eu pelo amor de Deus, escritora Eu tô falando sério Existe Como você tá? Tô melhorando Aliás Muito obrigada aí pela força que você tá me dando Tá sendo muito importante Ju, você acha que a gente daria certo? A gente dá certo Como casal? Você acha que a gente daria certo? Eu tô voltando pra São Paulo Me convidaram pra um trabalho lá E definitivamente essa cidade não tá me fazendo bem O que foi? Não, para Você não vai chorar, não Sério? Eu vou ficar com saudade Ai, não fica assim, não Eu volto Chorou Oh Oh Eu vou ficar com saudade Legenda Adriana Zanotto